Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames mais uma vez. Um bom dia, boa noite, boa tarde, né? Não sei que momento você está assistindo esse vídeo, mas independente do horário que você estiver, eu agradeço por ter separado esse tempinho e ter vindo aqui. Galera, é o seguinte, mano, olha aí, saiu uma notícia hoje que eu achei interessante, gostaria de compartilhar com vocês e levantar uma lebre, colocar na mesa aqui alguns pitacos e descobrir também qual a opinião de vocês. Bom, recentemente, né, o Chris Judge, a voz atual do Kratos, né, o garoto, né? Então, esse cara, ele recentemente participou de um podcast e tal no YouTube e ele comentou que recebeu um convite pra fazer a voz do Kratos jovem. Porém, ele recusou esse convite em respeito ao Carson, né, o Terence Carson, que é a voz do Kratos nos primeiros jogos onde o Kratos era jovem. Bom, não sabemos se esse convite foi, né, pra aquele momento em específico no final da DLC Valhalla dentro de God of War Ragnarok, ou se esse convite é algo que nós ainda, né, estamos querendo, mas não temos a confirmação, né, que é o remake, o remaster e tal, e ele acabou deixando escapar. Eu acredito que seja a primeira opção. Tá ligado naquela cena onde o Kratos ali aparece no finalzinho? Bom, ele não tem voz, né, ali ele não fala nada, quem fala é só o Chris Judge no Kratos atual, né, refletindo e falando e tal, e o Kratos jovem tá ali com aquela cara sanguinolenta olhando e tal. Não sabemos se naquele momento em específico nós teríamos alguma fala do Kratos jovem, o que seria incrível, sendo dublado, né, pelo Terence, né, e seria demais, mas não sei o que rolou, se você souber, comenta, eu não sei o que rolou com o Carson, né, o Terence, eu não sei porquê ele saiu fora da voz do Kratos. Existe aí o boato de, por conta da captura de movimento, precisavam de um cara grandão e tal, e aí o Christopher Judge foi escolhido e tal, mas não sei, mano, algo me diz que ainda teve alguma, algo me sopra aqui que ainda teve alguma treta, alguma coisa, e por isso, né, é um dos motivos pelo qual ele não continuou fazendo a voz, porque convenhamos, mano, se eles quisessem, eles poderiam ter usado o corpo de um e voz de outro, mas, enfim, é, eu acredito que seja mais esse lance aí do, desse final do Valhalla do que um remaster propriamente, ou melhor, do que um remake propriamente dito, mas vai que, né, eu não quero levantar hype, mas vamos lá, eu vou mostrar aqui pra vocês a matéria, deixa eu colocar aqui, eu vou mostrar ela certinho aqui pra vocês, a gente vai ler junto só pra vocês terem uma ideia, olha aí, esse site é o Playstation Lifestyle, tá, Chris Judge se recusa a dar voz ao jovem Kratos por respeito a Terence Carson, e eu achei isso uma atitude muito da hora da parte dele, tá ligado? O dublador atual de Kratos, de God of War, Christopher Judge, revelou que se recusa a dublar um jovem Kratos por respeito a Terence Carson, que originalmente dublou o protagonista da série entre 2005 e 2013, isso já começa a levantar já uma questão, que se realmente, né, o remake existir, né, esse remake aí que a gente tanto quer e que ninguém sabe, né, se um dia vai existir ou não, né, já dá pra saber que não vai ser localizado, né, não vai ser dublado pelo Judge, não sei o que os caras vão fazer, né, se realmente existe alguma treta, alguma coisa com o Carson, os caras vão ter que resolver pra trazer esse cara de volta, mas caso não exista treta nenhuma, é possível que nos remakes, o que seria muito legal, né, o Terence, o Carson, ele voltasse, né, o Judge não vai fazer, pelo menos dá-se entender que é o que ele pensa hoje, né, vai saber depois, né, o pensamento pode mudar, mas não sei, vamos lá. Christopher Judge recusou um pedido pra dar voz ao jovem Kratos em God of War. Aqueles que completaram a DLC de Valhalla saberão que um jovem Kratos aparece no jogo quando o personagem atual fica cara a cara com seu passado, no entanto, o eu mais jovem do Kratos não tem voz. Em um videoclipe publicado pelo youtuber ABDB, Judge menciona ter sido contatado recentemente pra um papel em que ele teria que igualar a voz de Carson, uma oferta que ele recusou porque sentiu que seria desrespeitoso para com o Carson. Ele também elogiou Carson e elogiou o seu trabalho. Dá-se entender que esse pedido, essa contratação, foi pro final do game, mas no contexto que o cara tá colocando aqui na página. Porém, da maneira que ele tá falando aqui, não dá pra ter certeza se é mesmo pra aquele finalzinho do Valhalla ou se é pra algo ainda não anunciado. Tem... Eu, né, tô mais pendendo aí pro lado de que seja pro final de Valhalla, mas você acha que é? O que você achou da atitude dele? Eu achei legal pra caramba. Na moral, trouxessem o Carson pra fazer, né, o Kratos falante lá no final, se for esse o caso, né? Bom, falando em um jovem Kratos, surgiu um boato no final de semana passado em que a Sony estava remasterizando a trilogia original de God of War pra PlayStation 5. Não vimos nenhuma evidência concreta disso e tal, mas os comentários de Judge nos fazem pensar se Carson algum dia retornaria. Aí aqui tá, né, o trecho que ele tá falando aqui. Aqui ele comenta um pouquinho, depois vocês procuram esse vídeo aqui, né? Mas basicamente, cara, a questão que eu queria comentar com vocês é mais isso aí, cara. O lance... Não é nem o fato dele ter sido convidado, né, a fazer uma voz parecida com o Terence e tal, não é nem isso, mas a quase que certeza de que o Judge vai ficar fazendo o papel do Kratos velho, né? O Kratos atual pra frente. Não sabemos lá, né, na frente como é que vai ser isso aí e se realmente existir a possibilidade de um... Se for um remaster, convenhamos que não há necessidade alguma, né, de recontratar o Terence pra refazer suas falas. É só eles usarem tudo que tá lá e tal. Mas se eles fizerem um remake, propriamente dito, né, um remake feito do zero nos moldes do God of War que nós temos hoje, né, o 2018 e o Ragnarok, certamente é necessário, né, a... a contratação ou do Terence ou de alguém que tenha a voz parecida, já que o Judge diz que em respeito ao Terence ele não vai fazer, né? Eu acho que teria que fazer novamente tudo de novo e eu sou do time que apoiaria trazer o Terence de volta. Repito o que eu falei no início, eu não faço ideia da treta que aconteceu, né, a real treta, se realmente foi... E se houve treta, né? Se aconteceu mesmo apenas pelo fato de captura de movimento de um cara grandão e tal ou se realmente aconteceu alguma coisa e eu acho que aconteceu, né? Se não, traria um cara de novo pra colocar a voz ali no finalzinho daquele Kratos, né, caso aquele finalzinho tivesse alguma voz, alguma coisa assim. Pode ser que esse Kratos mudo, o Kratos jovem mudo que nós vimos ali é pelo fato de o Judge não querer fazer a... a... a voz parecida com o Terence em seu respeito e por eles não querer trazer o Terence de volta por alguma coisa que aconteceu a gente não sabe. Bom, a questão é... Caras, num possível God of War remake você gostaria que o Terence voltasse? Você aceita o Christopher Judge fazendo o Kratos jovem se ele aceitar futuramente? Ou você gostaria, né, já que... se nenhum dos dois for opção, que trouxessem, então, uma nova voz, né, um novo dublador pra fazer a voz semelhante ao do Terence? Mano, comenta aí, né? Eu achei bem interessante isso aqui. Eu falei, putz, mano, eu vou trazer pra galera pra colocar isso na mesa e ver o que eles pensam. Independente disso, eu acho que o Judge ele agiu muito bem nessa questão. Ele poderia muito bem falar, não, legal, bora, vamos fazer. Mas eu achei legal ele falar, putz, cara, não vou fazer. Saca? Não vou fazer. O trabalho do cara foi muito louco, foi muito da hora. Tipo, se vocês quiserem, traga o cara de volta, tá ligado? Mas não, eu não vou substituir a voz do cara. Vamos ver até quando ele pensa assim, né? Comenta aí. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.